A CIDADE NO BRASIL Na bebida Beleza? Vou botar o celular no Scopecam Qualquer coisa eu filmo pra vocês Essa tá longe demais Longe, longe, longe Vamos esperar ver se ela vem A CIDADE NO BRASIL Caiu Vamos buscar Mais uma tampa A telona aí Demorou mais gente Vem na caixa dos peitos Show de bola É turma Só deu pra pegar um ano mesmo Beleza? A BIMA não brinca não E a distância não é muito pertinho não Aquele pé de árvore lá Dá uns 30, 40 metros Beleza? Mas graças a Deus Tô bem satisfeito Chegou mais turma Só me deu pra pegar mal Desse dano Desse tetel Toda vez que eles baixavam Elas baixavam Ó Os tetel botam pra correr Vou ter que arrumar um jeito Pra despontar esses tetel Valeu Vambora Já é mais de 5,5 Valeu turma Vai Progona Mesmo no peito Sem chance A BIMA 3,38 Chumbinho usado Riffre Dome Beleza turma? Vambora Já tá escurecendo Valeu